Qual é o teu tamanho diante do infinito? Às vezes eu me sinto tão pequena. Às vezes eu me sinto tão pequeno é o nome da exposição que tem curadoria de Felipe Morozini aqui na Star Móveis durante o Design Weekend SP. Eles questionam e colocam por meio de obras nessa instalação um pouco do que é o universo e de qual é o nosso lugar e o nosso papel nele. Quando você olha para o cosmos, sim, somos realmente insignificantes e a importância de você entender que tudo bem, tudo bem se sentir pequeno. Quando você vai pesquisar as imagens do corpo humano nano, você percebe que as imagens são muito parecidas com o espaço. Então é como se dentro de nós tivéssemos um universo inteiro tentando coexistir com esse outro grande universo. Mas é um universo. E se for falar de design, é design humano. Acho que a gente está falando sobre design humano.